E tu acompanha as paradas de política também? Ô, desculpa, eu cortei um fluxo de pensamento. A gente descobriu que ele gosta de verdade, que é anime. Ah, é. Cara, pior que eu vou te dizer que eu tô... Pô, mas tá tão difícil, assim, descobrir o que eu gosto de verdade, assim, então... É, meio... Certo, cara, eu tô estudando... Comédia, você não deu nenhum exemplo de uma coisa que você gosta. Eu falei que eu gosto de videogame, cara. Fala de videogame comigo, pô. Coisa que eu mais gosto de verdade. Videogame é... Já era, né? É que eu falei que eu gosto de todos, né? Foi isso, eu dei aquela resposta merda e, tipo... Não, relaxa, mas é... Você tá jogando Fortnite agora, que é um jogo que todo mundo joga, né? Então, tipo, cara... É porque eu sou muito... Tá, mas, sei lá, como meu jogo favorito, sei lá, tem um jogo muito foda chamado... Disco Elysium. Ah, muito bom. Mas era esse. Ah, eu tava jogando, porra, foda. Tava jogando mesmo? Tava, juro, no Switch. Foda, né? Mas eu acho que no Switch ele não roda muito bem, não, né? Tipo... É, eu joguei no Mac mesmo, sabe? Eu não tinha por onde comparar, mas eu achei que tava honesto, forte. É, incrível, cara. Cara, um dos melhores jogos, assim, recentes, assim. Mas o final eu não gostei muito, sabia, cara? É, você acha que... O final eu falei, ah, meio que não importa nada o que eu fiz até aqui. Mas é que a vida não é assim também, tipo, não tem uma... Mas o jogo te dá a entender que tudo que você tá fazendo, né? Mas então, tem muita questão desses jogos que... Tem aqueles jogos da... Não sei se alguém jogou aquele jogo do Walking Dead. Sim, da TELT. É, que é muito legal. Eu acho demais também. É. E no final das contas, assim, você não... Você toma decisões, muda alguma coisa, mas tem muita coisa que você faz que também não influencia em nada. Mas é aquela coisa. É meio que a jornada acaba sendo mais importante que o destino. É, e o disco Elysium e o da TELT são dois exemplos que a história é realmente muito boa. Geralmente eu não ligo tanto pra história em jogo, mas esses dois, as histórias são foda. A história é melhor que a série, melhor que o quadrinho, eu acho. É, o negócio... Da TELT. Os primeiros dois. Sim, eu acho também que é a melhor coisa... Eu não gosto do quadrinho do Walking Dead, eu acho... Eu gosto até, cara, mas... Ah, eu acho um pouco... Exploit... Exploit... É, violento demais. Eu sei que parece uma coisa meio idiota de se falar assim. Você não acha um pouco meio... Eu acho meio sem graça, pra falar a verdade. Eu não li tudo. Eu li acho que até a metade, assim. Durou 15 anos essa porra. É, eu também parei em certo momento. Eu vi os primeiros... Eu li até o Carinha Morrer lá. O Carinha que morre na... Ai, que morre gente pra caralho, né? Até o Carinha morrer. Tipo, você parou no primeiro negócio. Eu não quero contar spoiler. É ruim contar spoiler. É, mas só um spoiler da Segunda Guerra Mundial, você já pode contar. É o maluco do taco... Envolve um taco de beijo, ó, é isso? O Negan. Ah, sim. A gente já sabe. Quando ele mata o cara... É que mata o menino lá. Tanto fã. Pô, já aconteceu... Mil anos. Já aconteceu na série. Já aconteceu na série, já aconteceu no quadrinho. Pô, mas no quadrinho é muito mais brutal que na série. Muito, muito, assim. No quadrinho eu falei, que porra é essa? Mas sabe que isso é uma coisa que eu percebo muitas vezes quando eu leio mangá e quadrinho, né? Que é uma coisa muito autoral, né? Muito mais autoral do que filme, por exemplo. Especialmente mangá, mas quadrinho também, no caso esse. E, tipo, por exemplo, eu senti que o cara tinha um pouco... O autor, esqueci qual é o nome dele, o Kirkman, não é isso lá? Robert Kirkman. Eu acho que ele tem uma fascinação meio esquisita com violência sexual, sabia? Eu percebi um pouquinho disso. Às vezes eu fico um pouco incomodado com... Tem isso, eu não lembro. Cara, é muito mais violento, tipo, no quadrinho do que na... É verdade, foi parar, pensa. Na série, bem mais, né? Diminuem bastante isso. Então, às vezes eu tenho, assim... Quando eu vejo uns diretores que bolam os negócios muito... Não, tem isso também no cinema. Na verdade, tem bastante isso no cinema também. Você percebe bem, assim, os caras que... Mas aí eu falo assim, cara, uma pessoa para bolar um negócio desse, ela não... Não é legal, né? Não, não é assim que ela não seja legal, mas ela tem algum problema, não deve ser normal para bolar um negócio, às vezes, que é tão, sabe? Uma fascinação bizarra por uma parada violenta. Tem aquele caso famoso lá, daquele diretor lá que fez aquele filme Crash, isso que é do... É o Cronenberg. É o Cronenberg. O Cronenberg é o cara que é o cara transando em acidente de carro, assim. Isso, acho que era necessário. O Cronenberg, claramente, ele não bate bem na cabeça, né? Pô, e esse filme é demais, pô. É. Inclusive, ele fez um filme novo aí, que estão elogiando pra caralho, que tem um louco pra ver ainda. É, e estão falando que teve um negócio bem pesado no filme, assim, também. Primes of the Future. É, também. Pô, tô louco pra ver isso aí, quer? Eu só vi cinco minutos iniciais que o Yuri não quer que eu conte aqui, porque ele quer ir. Você quer contar? Totalmente limpo. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?